Eu acho que assim, olhar para trás parece ser fácil, né? Mas primeiro eu queria começar com você olhando para trás, assim, que nem você estava falando. Hoje parece que tem muitas críticas, falando assim, ah, o Banco Central foi muito longe, com os 2%, nunca deveria ter ido nos 2%, tem muita crítica. Eu queria saber a sua opinião, se realmente, assim, é ótimo, como você falou assim, ah, a gente estava num momento de pandemia, assim, algo excepcional, enfim, todo mundo, acho que o mundo inteiro, na verdade, tomando medidas. Então, esse é o primeiro ponto, assim, o Banco Central errou, e até os 2%, e depois falar um pouco para frente, né? E, praticamente, desse comunicado, dessa decisão, porque eu até estava brincando assim, o mercado financeiro, se não vier algo que realmente não era, o que esperava, fura a bola, sai do jogo, né? Fala que não vai brincar mais, então, ah, não veio o meu meio por cento. Ah, pô, mas o que é esse 0,75? Quer dizer que está muito preocupado, vai acelerar mais? Porque tinha gente que falava que deveria vir 1%, era um pouco, mas tinha falado, pô, 1%, aí vem o 0,75, fica esse mal-estar do ar, enfim. Mas vamos olhar assim, são duas perguntas, uma olhar para trás, será que errou? E, segundo, será que esse 0,75, se foi na sua visão acertado, teve algum erro na comunicação, enfim, qual que é a análise desse 0,75, né? Bom, primeiro, com relação ao passado, né? Eu acho que ele não errou ao tentar ir para esses números, né? A gente vinha numa situação muito complicada de atividade, a gente nunca tinha visto um mergulho tão rápido assim, né? E os bancos centrais do mundo inteiro experimentaram, assim, coisas até mais agressivas, que... Vou dar um exemplo aqui, o Banco Central do Chile levou a taxa de juros para zero e começou a fazer QI, né? Com a quantitative easing, né? Que é muito agressivo para um país emergente. A nossa versão aqui de agressividade foi esses 2%, que o Brasil é bastante, né? Então, acho que naquela posição que o Banco Central estava, ele tinha realmente que tentar dar uma boa segurada na atividade, tinha muita incerteza se a atividade iria se recuperar em ver como se recuperou, né? Agora, se a gente olhar o comportamento da curva de juros ao longo de toda essa trajetória, aí você começa a questionar se deu realmente muito certo isso, né? Porque a curva, ela já vinha colocando altas de juros desde o segundo semestre do ano passado, muito fortes, né? Então, acho que valeu, assim, como tentativa numa situação de muito estresse e agora a gente está caminhando, eu acho, por uma situação mais normal de taxa de juros do Brasil, uma taxa de juros real positiva, embora mais baixa, dado todo o quadro da pandemia, né? Com relação à sinalização, né? Para frente, né? Ele foi muito claro com relação ao próximo movimento, né? Que tem uma chance muito grande de ser outro movimento de 75 vezes, então, nós vamos estar em maio, muito provavelmente, com uma taxa em 3,5%. Se a gente olhar a média dos emergentes hoje, essa taxa de 3,5% e aí, talvez, na próxima reunião, ali, indo já mais para 4%, você já está aí, assim, bem no bolo, assim, dos emergentes em termos de taxa, né? Isso ajuda, acho que na performance da moeda, o Brasil estava muito visado, né? Pelo mercado, por ter uma taxa de juros tão baixa, né? Então, isso estava prejudicando a performance do real. Então, eu acho que o Banco Central deve ir rápido para esses níveis entre 4% e 5% e depois faz um ajuste mais fino, né? Se a gente olhar para as projeções que o Banco Central colocou no seu comunicado, elas não são níveis de juros muito agressivos, né? Para trazer a inflação para a meta, de acordo com aquelas projeções, né? Se eu não me engano, é 4,5% no final desse ano e 5,5% no final do ano que vem. Acho que vai acabar sendo um pouquinho mais do que isso, mas também não é, a gente não está falando de 8%, né? Então, acho que a coisa é bem ancorada, o Banco Central está tentando fazer a maior parte do movimento rápido e depois faz um ajuste mais ordenado, né? Alguma pergunta aí, Marco? Boa noite! Boa noite!